Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta e hoje vamos falar de cartas boas para Commander. No final de semana nós vamos ter aí o pré-release de Outlaws of Thunder Junction, inclusive tem já o guia de pré-release aqui no canal se você vai jogar o evento nesse final de semana. Não deixe de acompanhar, se já assistiu, manda para um amigo ou uma amiga que você sabe que vai jogar para poder estudar um pouquinho a coleção e poder mandar bem aí no evento, beleza? E hoje eu vou trazer para vocês as minhas 10 cartas favoritas da coleção para Commander. Agradecer sempre aqui, né, Fire Blast, nosso designer, nosso diretor de arte, diretor criativo, o cara que é um grande amigo e tem trabalhado aí no canal me ajudando a fazer muitas artes, né, me ajudou a fazer o guia do pré-release também. E a gente está com uma próxima meta, galera, aqui no Apoia-se. Próxima meta que a gente bater no Apoia-se, a gente vai aumentar aí o salário, né, do nosso amigo Fire Blast. Para quem não sabe, o Apoia-se basicamente é o lugar onde eu tenho pego todo o dinheiro para reinvestir no canal, seja, enfim, cobertura de eventos, seja para pagar pessoas que me ajudam com arte, com edição de vídeo. E também eu espero que até o final do ano eu possa dar alguns upgrades aqui no canal em relação a equipamento para trazer novidades para quem gosta de Commander físico, de gameplay de Commander físico. Se tudo descer até o final do ano, eu vou trazer isso para vocês e para vocês fazerem parte disso, ajudarem, façam parte da comunidade de apoiadores. Mas lembrando sempre, galera, se você quer apoiar o canal, não quer apoiar com dinheiro ou não pode apoiar com dinheiro, todo tipo de apoio é muito bem-vindo, seja sua inscrição no canal, compartilhamento de vídeo, o likezinho é importante para caramba e sempre lembrando dos comentários também. Assim, o YouTube manda para você os alertas quando tem vídeo novo e também ajuda a espalhar esse vídeo para mais outras pessoas, tá? Então vamos lá, já enrolei bastante aqui, enrolei menos do que eu costumo enrolar. Vamos começar com o décimo lugar, Botas de Lava Espora. Por que eu botei essa carta aqui? Tem duas cartas no Commander que são cartas muito jogadas, né? Duas botas, a Grevas Fascantes, custo 2, dá ímpeto e manto para a criatura equipada e ela tem o custo de equipar 0. Essa carta custa quase 20 reais e é uma carta que por mais que seja reprintada bastante até no Commander, ela não cai, não diminui de preço, ele sempre está por volta de 17, 20 reais. É uma carta muito boa, né? Não à toa, muita gente usa no Commander. A galera costuma usar uma opção mais budget, que é a bota de pele e gero, custo 2 também, ela dá ímpeto também e Hexproof, então você pode dar alvo na sua criatura, só que ela tem equipar 1. E esse 1 custo de equipar, ela faz a carta custar menos da metade do que a Grevas. Mas, para quem joga Commander casual, galera, honestamente, essa diferença de 1 custo a mais para equipar, cara, não vai fazer quase diferença nenhuma na sua gameplay, tá? E tem muita gente, inclusive, quando é muito importante você ter comandantes que entram em campo com ímpeto ou criaturas que possam fazer habilidades quando entram em campo de batalha, costuma usar as duas botas. E por isso eu botei essa daqui em décimo lugar, porque ela é... parece que ela, tipo assim, é a evolução das botas, né? Só que começou com a mais evoluída, depois a metade, e agora a gente está no nível básico. Ela custa 1, ela custa 1 a menos que as outras duas, só que ela tem o equipar de 1 também, igual a botas de pele e gero. A diferença é que ela vai dar mais 1, mais 0 em ímpeto, às vezes esse mais 1 aí, mais 0, não vai fazer diferença nenhuma, às vezes sim, e ela tem o salvaguarda 1. Ela não vai dar manto, não vai dar Hexproof, mas esse salvaguarda, querendo ou não, ele pode ser uma habilidade que vai salvar a sua criatura aí de tomar uma remoção na curva. Então, às vezes você faz o seu comandante com ímpeto, bate, seu point tem uma mana branca em pé, mas não consegue dar alvo no seu... Olha, já ia falar líder, né? É muito Star Wars, gente, eu estou jogando muito Star Wars. No seu comandante, ela não vai ter, porque ela vai ter que pagar mais 1 para poder pagar esse salvaguarda. Então, para mim, décimo lugar, bem honesto para uma carta que... Inclusive, com o crescimento dos formatos mais budget de Commander, Tio Vini vai fazer agora um campeonato de Commander 30, cara. É uma carta que provavelmente vai custar, sei lá, 2, 3 reais no máximo. Acho, inclusive, que é muito. Essa carta deveria custar 1 real e olha lá. Mas talvez custe uns 2, 3 reais aí. E, cara, vale a pena botar index mais budget, que não podem ultrapassar um certo limite de valor, tá? Passando para 9º lugar, tem o Grileiro. Um coelho mercenário, custo 3,33 com vigilância. A habilidade dele é a seguinte, quando ele entra em campo de batalha, se um oponente controla mais terrenos que você, você pode procurar uma planície e botar em campo de batalha virado. Depois, se um oponente controlar mais terrenos que você, você repete esse processo. Então, o que acontece? Essa carta aqui, ela vem como uma alternativa para os decks mono-white e outros decks que têm a base branco, às vezes deck branco e vermelho, branco e preto, que são decks que não rampam muito bem, principalmente os brancos com vermelho que não são baseados em tesouro, né? Vai te ajudar a buscar esses terrenos extras. Normalmente, numa mesa de commander, eu, particularmente, que tenho muito deck com base branca, que não tem verde, sempre fico para trás na questão de terreno. Então, você ter o Grileiro, inclusive, a Wizards, vira e mexe, ela costuma trazer uma... alguma coisa de Oresco. É uma carta branca, acho que é 2-1, custo 2, que faz uma habilidade parecida de buscar terreno, só que bem pior. E esse cara aqui me veio assim, cara, ele custa 1 a mais, mas ele tem o potencial de te rampar e te ajudar bem mais. Então, ele está no nono lugar aqui, porque eu acho que vai ter uma galera que provavelmente vai querer usar esse carinha em alguns decks de commander com branco, base branca e mono-white, beleza? Oitavo lugar, aí aqui, galera, já vou dar um spoiler para vocês. Eu coloquei todas as cartas de série monocoloridas, né, nesse top 8. São cartas extremamente versáteis. Isso que eu vou falar agora da 3 passos à frente, ela serve para todas as outras 4 cartas que também, elas basicamente são o seguinte. Elas basicamente têm 3 habilidades interessantes que elas vão... podem ser boas no começo, no meio, e elas vão ser muito boas lá para o fim do jogo se você conseguir fazer as 3 habilidades. E, obviamente, cada habilidade vai custar uma quantidade de mana a mais, tá? A 3 passos, ela vai custar 3 manas para você anular uma mais calvo, 4 manas para criar uma ficha que é uma cópia do artefato ou criatura-alvo que você controla, e vai custar 3 manas para você comprar 2 cartas e depois descartar 1 card. Você, obviamente, pode misturar, pagar, enfim, 6, pagar... 6, é isso, tipo, pagar 5, enfim, você pode misturar ali e até fazer todas as habilidades ao mesmo tempo. Eu botei ela mais abaixo porque eu acredito que em comparação com as outras ela é um pouquinho menos... pior, não. Um pouquinho... Um pouquinho mais pior. Nossa, não sei. Ela está abaixo das outras, tá? Passando para frente, temos Crackling Spellslinger. Essa daqui, ela veio no Commander, tá? Mas não tem como não destacar essa carta. Ela... Se eu jogasse Disette, galera, azul e vermelho, provavelmente ela estaria mais acima na minha lista, tá? Mas como eu não jogo Disette, mas eu costumo jogar muito contra Disette, principalmente por causa do Nerd Luiz aí, ó, apoiador e amigo aí do canal, é... Eu sei o potencial da maldade que essa carta pode trazer, né? Lembrando que a gente teve o deck Prismar e Banido do pré-compeonato, né? Por ser um deck muito forte e chato também. E agora a gente já está de olho nesse deck Quick Draw, que é o deck que vem essa carta. Ela é uma custa 5, 2, 2 com flash, pode entrar no campo de batalha a qualquer momento, que você pudesse conjurar uma mágica instantânea. E quando ela entra no campo de batalha, se você conjurou ela, tá? A próxima instantânea ou feitiço que você conjura esse turno tem Storm. Ou seja, você vai copiar ela pra cada vez que uma mágica foi conjurada nesse turno. Não só sua, mas dos oponentes também. Então vocês já viram o potencial dessa garota causar um grande estrago numa mesa. Imagina uma carta que não é pra ter Storm, às vezes é uma carta forte, roubada, você dá Storm pra essa carta. Então talvez você copiar ela duas, três vezes, se for mais aí, cara, é um absurdo. Então, assim, carta pra ficar de olho e eu acho que pra quem joga de Zet, Monohead, decks que se importam com mágicas, né? Cara, mágicas instantâneas e feitiços, obviamente, né? Essa carta aqui é uma carta muito, muito interessante, tá? Passando pra frente, sexto lugar, sexto lugar, vem o confronto final. A única carta de série, tá? Que é mítica, a única carta de série monocolorida que é mítica. Ela tem as seguintes habilidades, né? Você pode pagar dois e todas as criaturas perdem todas as habilidades até o final do turno. Você pode pagar dois, escolher uma criatura que você controla e ela ganha indestrutível até o final do turno ou você pode pagar seis e destruir todas as criaturas de forma instantânea. Ela custa muito pra você pagar seis e destruir porque custa o seis você consegue fazer muitas coisas, tipo, adeus, comando austero por um a menos, com preto você tem evicção impiedosa. Então, assim, esse custo é muito alto pra só destruir. Só que a questão aqui é que você tá tendo uma mágica instantânea que destrói todas as criaturas fora que você ainda pode pagar mais dois pra, de repente, tirar as habilidades das criaturas e dar indestrutível pra uma das suas. Então, assim, é potencial oito mana você limpa a mesa e fica com um bicho ainda na mesa, sabe? Então, essa carta pra mim é muito forte, não à toa ela é mítica e eu acho que pra mim ela cai, mano, muito bem em todo o deck. Mesmo que o seu deck, tipo, enfim, não seja de criatura, mas seja mais controle, sabe? Enfim, você protege uma criatura que você não vai ter um monte mesmo e destrói todas as outras. E pra decks que são de criaturas em si, é uma carta que também ela pode se proteger muito bem, né? Proteger a gente muito bem. Eu adorei essa carta. Passando pra frente, temos Roxane. essa daqui, só pra quem é old school, né? Pra não falar velho, essa aqui é pra quem é mais antigo, vai saber a referência do Roxane. Custo 5, 4, 3. Quando ela entra em campo de batalha, a gente cria um artefato meteoro. Ele tem a seguinte habilidade, ele entra virado, né? Ele quando entra causa dois de dano a qualquer alvo e você vira adiciona uma mana de qualquer cor. E a segunda habilidade dela, que é a habilidade que eu acho que é mais relevante que eu acho que é o que faz ela se destacar entre as cartas da coleção. Toda vez que você vira uma ficha de artefato para gerar mana, você adiciona uma mana de qualquer tipo que aquela ficha de artefato tenha gerado. Hoje em dia, os decks de tesouros estão cada vez mais em voga, cada vez mais fortes aí no metagame. Metagame, assim, obviamente que os decks de tesouros são muito fortes no CEDH, seja ele o ilimitado, o 250, o 500, decks de tesouros são fortes. Mas dizer que existe um metagame para deck casual, eu acho que é um pouco de exagero, acho que não existe. Mas eu acho que pode ser dito dos decks mais populares, é essa a palavra que eu queria. Os decks mais populares têm em muitos deles a mecânica de ter essa questão de tesouro. Então essa menina é uma menina que vai cair muito bem nesse tipo de deck, é um deck que, é isso, o vermelho vai criar muito tesouro, o verde vai querer rampar, e aí você mistura essas duas cores, você tem uma carta lendária nova. inclusive, já deixando aqui um spoiler, amanhã vai sair um vídeo meu falando sobre as minhas cartas favoritas como novos comandantes. Então eu vou trazer aqui amanhã as minhas criaturas lendárias favoritas da coleção para se criar novos commanders em cima delas, e a Roxane é a única carta que está nas duas listas. Então, já dei esse spoiler aí, mas não perde o vídeo de amanhã, se inscreve aí no canal, ativa o sininho se não estiver ativado ainda para não perder esse outro vídeo que eu quero muito a opinião de vocês nesse outro vídeo também, beleza? Passando para o quarto lugar temos a Vareza Insaciável, aí nosso olho de oresco, de negresco, sei lá, tipo, de biscoito aí recheado, né, para os paulistas, bolacha, né, mas enfim, cara, essa é a única carta eu acho que das três, das cinco séries que só tem duas habilidades, tá, mas também, assim, são duas habilidades super relevantes, tá, custo três, você procura um card no seu grimório e coloca no topo, embaralha e coloca no topo, ah, Thiago, tem várias cartas que fazem isso por custo dois, de forma instantânea, etc e tal, gente, calma lá, cartas que vão custar, sei lá, dez vezes mais do que essa, cinco vezes mais do que essa, então, calma lá, a gente tem a segunda habilidade que é, paga três manas pretas e o jogador alvo compra três cartas e perde três pontos de vida, e aí, cara, essa combinação de pagar cinco, procurar, doutorar uma carta pro topo e comprar três, ou seja, comprar ela no mesmo turno, talvez você não consiga fazer a mágica nesse mesmo turno, a não ser que você tenha muita mana e de repente ali, essas cinco, cinco manas ainda te dão opção, fora que se você estivesse jogando um monoblack, que pode ter um cofre da cabala, alguma coisa do tipo, então assim, cara, essa carta pra mim é muito forte e por conta dela ser mais um tutor, um tutor que provavelmente não vai ser tão absurdamente caro igual a maioria dos tutores pretos de custo dois, né, de custo um, enfim, é, mas pra custo três ela tá bem honesta, bem na curva ali de alguns outros tutores, que até inclusive alguns eu acho que provavelmente é, é, são bem caros no momento, talvez mais caros do que ela, não sei qual que é o preço dela, mas eu acho que essa carta provavelmente vai ficar um pouquinho mais cara, eu acho que no futuro, porque eu achei realmente uma carta muito boa, por isso que ela tá no meu quarto lugar aqui, tá, terceiro lugar, nosso pódium, a carta vermelha, essa carta vermelha aqui, talvez pudesse estar abaixo da carta preta pra algumas pessoas, tá, eu não coloquei ela abaixo da carta preta, porque eu sou uma pessoa que joga muito medic casual, e no medic casual, eu não sou muito a favor de tutor, é, a não ser que o seu deck não seja um deck de combo, enfim, é, eu não ligo pra deck de combo, desde que, se você estiver jogando casualmente, não seja um combo extremamente efetivo, de early game, né, ou que você não consiga tutorar ele muito rápido e fácil, e eu também não sou contra tutor, desde que seja assim, exatamente, tutores pontuais, pra resolver problemas de jogo, ou pra buscar uma ameaça que você não vai ganhar instantaneamente, mas que você vai botar pressão no jogo, então eu não sou contra esse tipo de carta, mas, pra mim, tá galera, por isso que essa aqui tá no meu terceiro lugar, inclusive, se você quiser rearrumar, tiver uma opinião diferente, deixa nos comentários aí, se você achar que faltou alguma carta no meu top 10, deixa lá nos comentários, beleza? Mas essa carta pra mim é uma carta muito interessante, porque eu parei pra dar uma olhada nos decks que eu tenho hoje com vermelho, e ela entraria em quase todos os decks, tá? Ela é uma custo 1 vermelha que você pode pagar mais 3, ela é instantânea, tá? Desde virar todas as criaturas que você controla e ganhar uma fase adicional de combate, ou você paga 3, as criaturas que você controla dão mais 1 mais 0 iniciativa até o final do turno, ou você paga 2 vermelhas, escolhe um oponente, toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate ao oponente, você cria uma ficha de tesouro virada. Olha aí, ó, a mecânica de tesouro que eu falei que tá bastante popular. E aí, aqui, você pode fazer uma combinação também de 6 manas, 5 manas, enfim, é... pagar tudo aqui, ter uma fase adicional, criar tesouro, ganhar iniciativa, basicamente, remover um jogador. Pra mim, essa é uma carta do estilo de fechar jogo, sabe? Ou você tira um, ou, às vezes, até dois jogadores da mesa de uma vez só. Então, é uma carta que propõe fechar jogo, por isso eu gostei muito. Eu sou fã de cartas que propõem fechar jogo no Commander. Segundo lugar, é... Cara, pra mim, a carta mais forte dessa série, de séries, né? A carta verde, quando ela foi lançada, eu nem acreditei muito que ela era de verdade, porque é uma carta que, não esqueçam, né? Não é uma carta de Commander, é uma carta que vai jogar o Standard também, o Pioneer, outros formatos. É... E ela tem habilidades incríveis, né? Tipo, pagar três, você tritura quatro cartas, coloca do topo do Grimorio no cemitério, e pode colocar até duas cartas de terreno e ou criatura entre os cards triturados na sua mão. Se você pagar seis, você pode colocar até dois cards de criatura da sua mão no campo de batalha. Lembrando, é uma mágica instantânea. E se você pagar dois, as criaturas que você controla com poder igual ao superior a quatro ganham resistência à magia e indestrutível. basicamente uma intervenção heroica para criaturas barrudas, né? E, obviamente, você pode pagar tudo isso aí e fazer as três habilidades. Então, assim, eu vejo que é uma carta que ela vai ser muito chata, sabe? Porque ela é instantânea, então você pode, em decks que são decks de Toolbox, o que é um Toolbox, né? Cartas que você, as suas criaturas, elas vão fazer habilidades, enfim, interessantes quando entra em campo de batalha, às vezes quando morre, etc. O meu deck de Fractius hoje é muito isso, né? Ele é meio que um Toolboxzinho. O deck mais agressivo também é do estilo Elf Ball, que você enche a mesa de bicho e aí você vence com um Craterruff e Berremote ou com algum outro bicho assim. Então, cara, ao invés de você pagar a mana toda dentro de um bicho desse, você paga só seis e faz ele, né, no combate, enfim, não sei, né? Cara, bizarro. Eu acho que essa carta é uma carta bizarra, tem um Power Level muito alto e se você jogar de verde... E olha que eu sou hater de verde. A galera que me acompanha sabe que verde é a minha cor menos favorita, né? Eu prefiro as outras cores. As outras quatro cores estão na frente do verde pra mim. Então, a minha última cor favorita ali do Magic é o verde. Mas mesmo assim, a carta verde é uma carta que está em segundo lugar pra mim. E em primeiro lugar, pra mim, é a outra carta que eu também vejo como uma carta que ela entra em 90% dos decks que jogam de azul. Novamente, eu parei pra pensar sobre todos os decks que eu tenho e eu não consegui pensar um deck que essa carta não seria boa nele, sabe? Tipo, por que que eu não usaria essa carta no deck? Essa carta é muito, muito boa. Qualquer deck que tem azul, eu acho que vale a pena usar. Obviamente, vai ter uns decks que vão se aproveitar muito mais dela, tá? Obviamente. Mas, de qualquer forma, é uma carta que se eu abrisse no pré-release, eu não passaria, eu guardaria, se eu abrisse algum booster e tal, guardaria porque eu, cara, com certeza encontraria o espaço dela pra jogar em algum dos meus decks. Ela é um artefato lendário, equipamento, você paga dois pra conjurar ela e três pra equipar. Toda vez que a criatura equipada causa dano de combate ao jogador, você olha aquela quantidade de cartas do topo do seu grimório. Você pode exilar um card não de terreno entre eles e coloca o restante no fundo do grimório e ordem aleatória. Você pode conjurar o card deslado sem pagar o seu custo de mana. Sabe quem faz uma habilidade parecida com essa? Um pouco melhor, né? Obviamente, mas parecida à... Ai, meu Deus, àquela comandante que a gente até trouxe no top... No top... Top 3 comandos que a gente odeia. A gente conversou semana passada, eu conversei com o Rafa Sais e o Tio Vini do formato Forfã. Formato Forfã do... Rafa Sais do formato Forfã e o Tio Vini do Cabrito Montez. A gente trocou uma ideia sobre nossas top 3 comandantes que a gente mais odeia e uma das minhas comandantes é ela. Acho que tá até anotada aqui porque eu anotei. É a Narset. Que bom. Que bom que eu anotei e lembrei que eu anotei. Cara, ele faz uma habilidade muito parecida, né? Com a da Narset, né? Então, assim... Eu enxergo essa carta cabendo em vários estilos de deck diferentes, sabe? Eu gostei muito e é a minha carta favorita dessa coleção pra Commander. Agora, eu quero saber de vocês. acham que eu deixei de fora alguma carta que vocês gostaram muito, que vocês acham que vai ser muito boa pra Commander? Deixa nos comentários e justifica pra gente poder trocar uma ideia pra entender qual que é a carta e por que ela é tão boa pra Commander. E lembrando que amanhã eu vou trazer aqui as minhas cartas favoritas, né? Minhas criaturas lendárias favoritas dessa coleção pra se montar Commanders pra elas. E se você não quiser perder esse vídeo também já se inscreve no canal ativa o sininho não esquece do like me ajuda muito e faz o YouTube recomendar os meus novos vídeos pra vocês e não esquece também de compartilhar, né? Recomendar esse vídeo pra algum amigo alguma amiga compartilhar com o seu grupo de WhatsApp grupo de comandeiros aí me ajuda muito e a gente faz a nossa comunidade crescer cada vez mais tá bom? É isso muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim um grande beijo no seu coração e até a próxima valeu!